Eu tô passando no começo desse vídeo pra avisar que eu estou sorteando 10 mil Robux Sim, e pra você ganhar esse sorteio você precisa de estar comentando o seu nick E também assistindo o vídeo inteirinho até o final Porque no decorrer desse vídeo eu estarei falando uma palavra secreta Que só quem assistiu o vídeo todo vai saber qual é a palavra secreta, beleza? E assim comentando a palavra secreta aí nos comentários, ok? E vocês tem que fazer isso em todos os vídeos que eu postar A partir desse aqui, até eu chegar na meta de 70 mil inscritos, beleza gente? Lembrando, tem que ir comentando em todos, em todos os vídeos, beleza pessoal? Não pode faltar nenhum vídeo, ok? Porque quando eu chegar na meta de 70 mil inscritos eu estarei trazendo o resultado do sorteio, ok? E também lembrando pessoal, não falta em nenhum vídeo, ok? E pra receber as notificações de todos os vídeos, se inscrever e ativar o sininho, fui! E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mãe e eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E gente, hoje eu estou mais uma vez aqui no Adopt Me Pra estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês Sim, o que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim falar pra vocês sobre o novo bug do novo painel de escolher um pet lendário totalmente grátis Sim pessoal, você vai poder escolher um pet lendário totalmente grátis Mas eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso, beleza gente? Mas antes de tudo, eu queria estar lembrando vocês que vocês tem que ver esse vídeo aqui até o final Por quê? Porque eu estou sorteando 10 mil Robux E pra vocês participarem desse sorteio, vocês tem que estar assistindo o vídeo até o final E descobrir qual é a palavra secreta que eu falei no decorrer desse vídeo, né pessoal? E se você é novo aqui no canal, gente, se você tá chegando por esse vídeo Passa nos vídeos anteriores também e comenta e assista e veja qual é a palavra secreta que ainda dá tempo Beleza gente? Passem lá que ainda dá tempo, então aproveitem, tá bom? Aproveitem enquanto ainda é tempo Ok gente? Então é o seguinte, vamos estar aqui, né pessoal? Tem que estar fazendo algumas tarefinhas antes aqui Da gente estar, de eu estar mostrando pra vocês, né, como funciona o bug Mas também antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria estar fazendo o desafio com todos vocês Que é o desafio de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho em 5 segundos Quem conseguiu completar esse desafio em 5 segundos É só comentar a palavra, eu consegui aí nos comentários Que eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio Beleza? Então está valendo a partir de agora 1 2 3 4 5 Acabou E aí? Vocês conseguiram? Comentei gente Eu estou muito ansioso mesmo pra saber quem foi o inscrito rápido, pessoal Mas tá bom Eu estou fazendo algumas tarefinhas porque eu não sei se vocês viram o vídeo anterior Mas no vídeo anterior, pessoal Eu falei pra vocês sobre eu estar com esse pet aqui, né, pessoal Sobre eu estar upando esse pet aqui E qual era o meu objetivo Que é o meu objetivo de fazer um pet neon Sim, pessoal, eu quero estar fazendo um pet neon Mas tá bom, né, pessoal Eu creio que eu vou conseguir Ahn... Ok Belezinha, belezinha Deu certo E gente, tem outra novidade pra vocês também, né, gente Tem mais uma novidade pra vocês Que é... Qual, pessoal? Que é que eu estou com o canal secundário de Minecraft Sim, pessoal Estou com o canal secundário que eu estou gravando Minecraft nesse canal secundário Então, assim que vocês terminarem esse vídeo inteirinho Vocês passam aí nos comentários Que eu vou deixar o link do meu canal secundário Fixado aí nos comentários, beleza? Passem lá no meu canal secundário Que tá saindo vários vídeos legais de Minecraft e tudo mais E aí, pessoal E lá eu respondo todo mundo mesmo nos comentários Porque lá não tem tantos comentários pra eu poder responder Então, eu respondo todo mundo mesmo Sem exceção Mas tá bom Deixa eu colocar Ele tem que comer ou sou eu? Eu que tenho que comer Eu que tenho que fazer Ah, meu Deus Tem que fazer muita coisa Tá, peraí Então vamos fazer uma coisa de cada vez Uma coisa tudo junto, né Na verdade Fazer tudo junto Aproveitar Vou comer quando eu tomo banho, né, gente Que é a melhor coisa Olha só Comer quando eu tomo banho Mas tá bom Hum... Ok Tá acabando já a minha fome Acabou a pizza, né Antes de acabar a fome Mas tá bom, né A gente tem que isso acontece Vamos Vamos E... Foi Perfeito Deu certo, gente Deu certo fazer duas coisas ao mesmo tempo Agora... Tô com fome de novo Mas tá bom Não tem problema não Eu vou tá indo Agora lá na escola Pra fazer a tarefinha Com o meu dogzinho, né, gente Que é o Bob Vou tá indo lá na escola agora Por quê? Porque lá na escola Eu preciso de... De deixar ele estudando lá, né, pessoal Lá na escola eu tomo água E como, né, pessoal Lá na escola eu faço essas coisinhas Que isso? Olha aqui, gente Eu já vim parar Que... Que isso? Peraí Se eu sair daqui Quer dizer Então... Peraí Aqui é a porta Aqui é o túnel E aqui é... Hum... Deixa eu ver Ah, acho que não Onde faz café E aqui seria Onde fica o Scooby-Doo E eu tô enganado? Não Tô certo Aqui seria onde fica o Scooby-Doo Hum... Infelizmente não tem como eu passar Pro lado de lá Vou ter que tá reiniciando o jogo, pessoal Não tenho o que fazer, não Tenho que reiniciar o jogo Tá, hum... Deu certo Perfeito Agora a gente sai daqui, ó Pronto Porque bugou, né, gente? Tem aquela bugada Você viu? Vocês viram o tamanho desse bug? Não Meu amigo, isso foi um bug estupendo Agora eu descobri como não bugar Vocês tem que descer do carro de vocês E passar sem carro Aí... Aí dá certo Viu? Gente, olha esse pet Olha esse pet, pessoal Shadow Dragon Que voa Shadow Dragon não Frouche Dragon Nossa, pessoal Que pet louco Será que ela vai querer trocar por alguns pets meus? Deixa eu ver Aceita a troca Aceita a troca Nossa, gente É muito louco esse pet, pessoal Nossa, achei muito lindo Tá, deixa eu ver qual pet que eu vou colocar Vou colocar abelha zangado Vou colocar o Simba ultra raro Com mais um cacau ouro Rete E vou colocar Ai, gente Que pouco eu posso colocar Vou colocar o Neon que eu tenho aqui Esse aqui Perfeito Não Não Coloca o Shadow Coloca o Frouche Dragon Hã? Um grifo? Será que ela vai aceitar essa troca? Será que ela vai aceitar essa troca? Ela aceitou Eu não sei se vale a pena eu trocar o que voa É que eu só vou ter o que voa, né? Não sei se vale a pena, gente Pera lá Já sei o que eu posso fazer Vou trocar esse aqui, ó Pera lá Perfeito Esse aqui Se ela aceitar esse daqui Em troca dos pets que eu ofereci aqui pra ela Eu pego Não Eu tirei o Rádio Vou colocar de volta Pera aí Colocar de volta Coloquei de volta Aceita, aceita Coloca o grifo Coloca o grifo Grifo, grifo Ela colocou Não sei se vale a pena, gente Agora Agora, gente Eu não sei se vale a pena Mas eu vou ganhar um desse aqui Eu só vou trocar Acho que vale a pena Ela aceitou Gente, eu vou aceitar, hein? 3, 2, 1 Eu vou pegar o grifo Acho que é melhor trocar o grifo pelo Red Vou pegar o grifo 3, 2, 1 Aceita Aceitei, aceitei Vai 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 1 1 Troquei Já era, gente Ganhei o grifo Tá Tô com o grifo Tô com o grifo E um peste que voa ainda E um que monta ainda, né, pessoal Então eu não perdi tanta coisa assim Também eu tenho o Neon Tá Não perdi nada, pessoal Perdi nada Só tem a ganhar Ganhei um grifo, gente Eu ganhei um grifo Nossa, gente Eu sei que eu tenho um... Como fala? Eu sei que eu tenho... Como fala? Como fala? Eu sei que eu tinha o Ouro Red Que também era lendário Mas um grifo, pessoal O grifo é muito caro ali na loja, pessoal E agora eu consegui o meu primeiro grifo Eu tô muito feliz, pessoal Tô muito feliz Tá Nossa, eu vou até trocar o nome dele Vou colocar vestir-se Vou colocar grifinho Grifinho Esse vai ser o nome do nosso mascote, pessoal Grifinho Beleza Beleza, pessoal Nossa, eu tô muito feliz Ah, não deu certo Ficou, ficou asterilho Vou colocar... Hum... Grifo Med Grifo... Entendeu? Grifo Med Grifo Med Entendeu? Vai? Não foi também Vou colocar grifo Grifo, tá? Pode ser grifo o nome dele, pessoal Deixa o nome grifo aqui mesmo Ficou muito legal, pessoal Nossa, eu gostei muito, muito feliz Que eu consegui um grifo Sério Tô muito feliz mesmo, né, pessoal Mas eu queria, na real O... O Frost Dragon, né, pessoal Eu queria o Frost Dragon Mas, infelizmente, eu não consegui o Frost Dragon Se eu vou tá procurando aqui no servidor Vendo se eu encontro mais alguém Que possa trocar Naquela pessoa ali, ó O cara ali Deixa eu ver Se já pensou que ele me coloca alguma coisa melhor ainda Pra... Pra eu poder trocar Aí, pessoal Eu vou ficar maluco Eu vou ficar muito feliz, tá? Deixa eu ver se ele vai aceitar a troca Se ele vai me dar... Se ele vai ter algum patch Pra poder trocar Algum patch bom, né? Ele rejeitou a troca? Eu não aceitou Ainda não aceitou Acho que ele tá a FK A FK, né, pessoal Ele não tá online ainda no jogo Mas tá bom Eu já tô feliz demais Porque esse episódio foi muito bom Gostei muito desse vídeo Eu só consegui Em pleno vídeo aqui com vocês Eu consegui um grifo Sério O grifo... É porque, tipo Parece ser uma coisa simples, pessoal Mas o grifo era um patch Que eu sempre queria ter Aí eu ficava meio cismado Em gastar Robux com ele Sabe, gente? Porque eu ficava meio cismado Deixa eu ver Se eu posso fazer comércio com ela Foi com ela mesmo que eu fiz Foi com ela mesmo que eu troquei o grifo Vamos ver se ela vai aceitar de novo Não, vamos ver se essa aqui, ó Perfeito Ela aceitou de novo Deixa eu ver agora Se ela vai querer trocar algum patch dela Pelo meu Vou colocar quatro patches ultra raros aqui Tá Beleza Vamos ver se ela vai colocar algum dela aqui, né, pessoal Vamos ver se ela vai colocar algum dela Não colocou nada Colocou Ah Ela já tem esse aqui Não, 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 não Infelizmente eu não vou trocar, não Tá bom, mas, gente Não vou perder o foco real desse vídeo Que era o quê, pessoal? Qual é o foco desse vídeo? Era o foco de vocês estarem E podendo escolher um novo patch Sim, pessoal Qualquer patch lendário Sim, pessoal E isso, pessoal Ainda não foi 100% confirmado Mas, pessoal Mas Como eu fico sempre acompanhando o Adopt Me Aqui no Discord Oficial do Adopt Me Um youtuber, pessoal Um youtuber famoso Ele colocou lá, né, pessoal Em inglês E eu traduzi pra português Que terá um novo painel Sim, pessoal Que terá um novo painel A partir desse mês aqui No Adopt Me, pessoal Eu espero que seja verdade Mas esse painel, pessoal Consiste no quê? Vai aparecer sempre que você for começar Uma conta nova no jogo Você já vai ter direito De começar Com um patch lendário E aí, pessoal Você vai poder escolher Qualquer patch lendário Qualquer patch lendário Porque vai ter um novo painel Igual está aparecendo Na thumbnail desse vídeo, pessoal Que eu tirei print desse painel Antes dele apagar a mensagem, né, pessoal Que ele apagou a mensagem do grupo E aí eu tirei print E tô trazendo essa notícia aqui pra vocês Beleza, pessoal Ainda é uma teoria Não é concretizado ainda Mas, pessoal Isso é quase uma certeza, né, pessoal Se ele, que é um youtuber muito grande Administrador do grupo Do Adopt Me, né, pessoal Ele não deve ter falado mentira, né Com certeza Ele não deve ter falado mentira Mas, gente Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram até aqui A palavra secreta desse vídeo aqui É grifo Pronto Eu não posso mais dizer nada Agora a gente vai ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu, falou e fui